Olá meus bonitos e bonitas, eu sou o Radz e estamos de volta para mais um vídeo como vocês estão. Semana passada acabamos aí faltando os joguitos grátis aí da semana. Estou trazendo aqui um pouquinho acumulado alguns jogos, então tem bastante jogo que está de graça aí para vocês poderem pegar. O vídeo está saindo hoje na terça-feira, ele sai na quarta, mas amanhã teremos o evento do Playstation, o anúncio ali do provável preço do Playstation. Será que vale a pena comprar um Playstation? Será que vale a pena comprar um Corsinha antigo? A gente vai descobrir amanhã e faremos lives disso aqui no canal, então começará mais ou menos por volta das 16h30, o evento é às 15h. Então fique ligado, ativa o sino aí se você quiser participar da live lá do evento, beleza? Então vamos aí para os nossos joguitos grátis, não vou enrolar muito porque tem bastante coisinha hoje. Para começar vamos falar dos jogos da Epic Games, que inclusive tem promoção na época até 70% de desconto. Tem muito jogo legal por menos de 20 reais, então vale a pena dar uma conferida lá e entrar no site da Epic. E se você for comprar alguma coisa, ajuda nós aí e digita ali na hora da compra, Hadesama94, que é a tag aqui de criador do canal e você vai estar ajudando nós aí, beleza? Então, tipo, um segundo você digita ali e ajudou nós. E vamos para os jogos gratuitos da Epic que estão mais ou menos. Bem, tem dois jogos que estão de graça e um que vão trocar na quinta-feira a partir de meio-dia. E esse um talvez entre um outro, né, no dia, mas a gente fala dele na próxima semana. E os jogos que estão de graça, por enquanto agora, até quinta-feira, meio-dia, é o jogo Highway Empire. Esse jogo, ele é um jogo de simulação e gerenciamento e estratégia em que você vai construir ali estações rodoviárias e você tem acesso a diversos trens. Para quem curte esse tipo de gerenciamento, o jogo é um prato cheio. E você tem que tentar deixar ali a navegação dos trens, né, a interligação dos trens de uma forma otimizada para que você consiga ganhar da concorrência, assim você consiga ganhar mais dinheiro, etc. Um jogo de estratégia, de montagem de trilhos ali, que, dependendo da forma que você abordar, você vai conseguir se dar muito bem dentro do jogo. Um jogo interessante para quem curte esse tipo de jogo de estratégia e que tem uma pegada semi-diferente da maioria do jogo de estratégia. Então, tá aí até quinta-feira para você pegar. E o segundo jogo aqui, de graça, até quinta-feira, é o jogo chamado Where the Water Tastes Like Wine. Esse jogo, ele é um jogo bem orientado à narrativa, então você vai ler muito texto. Basicamente, é um jogo de aventura onde você vai passando ali pelos Estados Unidos, vai conhecendo personagens e cada personagem tem a sua própria história para contar. Então, aí você vai reunir essas histórias e elas podem ser recontadas e você desbloqueia coisas novas. É um jogo bem focado nesse estilo ali de ouvir histórias, ler histórias. Tem histórias que possam ser interessantes, eu não joguei o jogo ainda, mas, né, se é um jogo focado nisso, provavelmente as histórias devem ser algo legal de se ver e de se recontar, né? Então, é um jogo aí diferente, talvez não para todo tipo de público, mas vale a pena dar uma olhada. E na quinta-feira, né, a partir de meio-dia, vai trocar. Vai entrar o jogo Stick It to the Man. Esse jogo é meio estranho, tá ligado? Porque é um jogo que um personagem, ele testa capacetes de segurança, só que acontece um acidente e, de repente, ele tem um espaguete rosa em forma de mão saindo de dentro da cabeça dele. E, basicamente, ele consegue ler a mente das pessoas. É um jogo de plataformação e ele usa esse espaguete na cabeça dele para conseguir passar pelo cenário e, tipo, desdobrar, colocar adesivo. Basicamente, o cenário, né, é tudo um mundo de papel. Então, o fato de você moldar esse mundo de papel está bem forte, ele bem focado dentro do jogo. É um jogo, a princípio, bizarro. Eu também não conheço o jogo, tá? E eu vou dar uma olhada para ver qual que é. Parece ser muito louco. E o jogo Rogue Company também está de graça aí. Na verdade, o seu beta está de graça para qualquer pessoa poder jogar. E ele está distribuído nas mais diversas plataformas para você poder jogar. Então, você vai poder jogar o beta no Xbox, PS4, na Epic Games, no PC e até no Nintendo Switch. Que é bem difícil o Nintendo Switch pintar nesses vídeos aqui de graça. Então, basta você acessar o site que eu vou deixar aí. Você vai descer um pouquinho a página e vai ter lá para você poder entrar com a conta. E aí, você vai sincronizar a sua conta de onde você quiser. Seja da PSN, Xbox ou do Nintendo Switch. E aí, lá no próprio site do jogo, eles vão te dar um código. E esse código você ativa na sua plataforma. Cada plataforma tem a sua forma de ativar um código. Então, basta fazer isso e você vai poder ter acesso ao beta do jogo. O jogo é basicamente bem parecido com o Valorant. Você tem personagens. Personagens com habilidades diferentes. E você cai no mapa. Diferente do Valorant, você começa a cair meio que voando no mapa. Você tem que completar objetivos. Ou matar todos os inimigos. E completando seus objetivos, você ganha rodada. É um jogo que são várias rodadas. Bem estilo Valorant, para quem jogou. E a cada rodada, você vai ganhando dinheiro. Você pode comprar armas novas, fazer upgrades. Ou fazer até upgrades nos perks dos personagens. Aumentando assim, alguns tipos de habilidades. Seja poder correr e recarregar ao mesmo tempo. Então, tem essas habilidades aí que você pode equipar no personagem. É um jogo interessante. Pode ser um jogo que possa fazer sucesso, talvez. Ou vai flopar, eu não sei. Oito ou oitenta isso aqui. Mas vale a pena dar uma conferida aí. Porque tá de graça aí. Tipo, praticamente todas as plataformas. E no Playstation, na PSN, está o jogo RPG Maker MV Player. RPG Maker é um software de criação de jogos de RPG. Inclusive, é um software que eu tenho um certo carinho. Porque basicamente, a base de linguagem de programação. Eu aprendi no RPG Maker quando eu era muito novo. E talvez seja por isso que hoje eu gosto tanto de programação. Então, é um jogo que eu tenho... É uma plataforma que eu tenho que agradecer. Só que o RPG Maker MV Player, ele não é o criador. Você vai poder jogar jogos criados pela comunidade, beleza? E pra isso, você vai ter que ter uma conta americana. Só que o RPG Maker, ele provavelmente vai ter jogos meio zoados pra caramba. Mas, podem existir títulos muito bons. Inclusive, tem um jogo chamado To The Moon. Que é um jogaço. E foi feito totalmente no RPG Maker. Então, vale a pena dar uma olhada. Porque você não vai poder criar o seu jogo. Você vai poder jogar os jogos da galera. E ver o que pode ser criado com essa ferramenta. É interessante. Crie uma conta aí na PSN americana, se você não tem. E dá uma olhada. E o jogo que se tornou gratuito pra sempre. É o primeiro jogo da Remedy. 25 anos de aniversário. O jogo que você tá fazendo. É o Death Rally. Ele vai estar agora de graça pra sempre. Pra você poder pegar. E esse jogo que você vai jogar. O clássico. É um jogo de corrida. Daquela visão top-down. Só que extremamente frenético. Que os carros tem upgrades de armadura. Os carros atiram. Os carros tem arma. É um bagulho muito frenético. Muito louco. E embora seja um jogo bem antiguinho. O jogo é de 96. Ainda assim. É um jogo que dá pra tirar um tempinho. E ele fica ali. Tipo. Desestressando o bagulho. Tá ligado? Que ele é bem. Ele é bem legal. Ele foi bem inclusive. Recebido na época. Então ele está aí de graça agora. Pra sempre. Pra todo mundo. Outro jogo que está de graça. Porém. Até dia 23 de setembro. É o Star Citizen. E você tem que entrar lá no site. Vou deixar o link na descrição. E descer a tela. E colar este código. Aí. Que vai estar também. Ali na descrição. E assim você vai ativar. Você tem que criar uma conta ali no site. E assim você vai poder ativar o jogo. Eu já aviso de antemão. Que é um jogo pesado. Dependendo do seu computador. Ele não deve rodar. Ele até precisa de um SSD. Pra rodar de uma forma um pouco legal. Tá? Mas é um jogo extremamente curioso. Imersivo pra caramba. E bem sandbox. É um jogo que você consegue fazer muitas das coisas que você quer. Você tem aquela liberdade. É um jogo focado de uma forma bem futurística. Onde você tem planetas. Cidades. E é um jogo que parece que tudo é vivo. Tudo funciona. E na verdade essa é a ideia do jogo. Isso é um jogo de simulação espacial. E é um jogo que está em muito tempo em desenvolvimento. Ele arrecadou muito dinheiro. Mais de 300 milhões de dólares. E está um projeto mega ambicioso. Embora tenha críticas aí. Da lentidão. Porque não é uma equipe muito famosa. De empresas famosas fazendo. É um jogo que merece ali. Os seus créditos. Entre aspas. Ali de criação. Então vale a pena dar uma olhada. Porque provavelmente não é um jogo que todo mundo vai gostar. E é um jogo que ainda está em desenvolvimento. Então se você for comprar no futuro. Tenha isso em mente. Ele não está pronto ainda. Mas está sendo constantemente lançado. Várias e várias coisas novas pra ele. E temos o jogo aqui. O Rushdown Revolt. O seu alfa. Versão alfa de teste. Está gratuita. Para você poder testar. E é um jogo. Que é bem frenético de luta. Que você vai ter combos para fazer. Bem estilo jogos. Como por exemplo. Super Smash Bros. E agora o Brawlhalla. Que está até conseguindo atingir. Um bom sucesso. Esse jogo. Ele está em alfa. Vale deixar bem claro. Que você vai encontrar. Problemas talvez no jogo. Mas está 0800. Vale a pena dar aquela testada. Para ver como é que está o bagulho. Está bom? Pois é. Quem gosta desse estilo de jogo. Mas o Super Smash. Pode achar bem divertido. Então está aí a dica para vocês. E por último aqui. Só para a gente fechar o vídeo legalzinho. Temos dois jogos. Que estão de graça. Na Steam. O primeiro deles. É o High Entropy Challenges. E esse jogo. Ele é um jogo. Bem ali de. Tipo puzzle. Que você tem que descobrir. Como sair da sala. Para passar para o próximo nível. Onde tem um elevador. Que você tem que pegar. E passar para a próxima fase. É um jogo que. Além de ele ter. Formas diferentes. De você conseguir. Passar para a próxima fase. Ele tem momentos. Que você se sente. Um verdadeiro hackerman. Porque você tem que digitar. Linha de comandos. Com os bagulho. É bem louco esse jogo. Você pode usar stealth. Se você quiser. Contra os inimigos. Enfim. É um jogo. Diferente do comum. Talvez. Mas de graça. Vale a pena ser testado. E o outro. É o Isles of Limbo. Esse jogo. Ele é um jogo mais curto. Que você vai jogar. Na sua vida. Provavelmente. Ele dura mais ou menos. Uns 10 minutinhos. Ele é muito rápido. Mas é um jogo. Que dá para você dar uma olhadinha. E ver. Tipo. Sei lá. Jogar. Por 10 minutos. Mas dá para você dar uma olhadinha. Mas dá para você jogar. Ele é um jogo. Ali. De ação. Aquela visão de cima. Onde você tem. Makin Hackslash. E você controla um personagem. Que parece muito. Que o bone do Pokémon. E você vai ali. Atacando os inimigos. Na felicidade mesmo. E. De uma forma meio frenética. 10 minutinhos. Acabou o jogo. É muito curto. Mas. É um joguinho divertido. Se ver. Até graficamente. Ele é muito bonitinho. Então. Está aqui. Todos esses jogos gratuitos. Aí da semana. Para você. Poder. Pegar. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de contribuir. Com aquele like. Ajuda a nós sempre. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande beijo. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. E fui.